Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo especial Para as mulheres, é isso mesmo Dia das mulheres, hoje dia 8 de março E hoje Uma homenagem pra vocês, eu escolhi somente Tropas femininas No Clash Royal, pra fazer uma batalha Será que vai dar certo, mano? Será que elas tem o poder de conseguir Ganhar, mano? Será que eu consigo Me dar bem nessas tropas? Vamos lá, vamos testar Aqui, eu levei ali também uma Tesla Pra dar uma defesa também, uma ajuda Na defesa, soltei ali minha Valkyria E a Mosqueteira pra tentar me Defender ali dos Bárbaros E dos Goblins dos caras, joguei Umas Arqueiras por trás também, então Valkyrias, Mosqueteiras, Arqueiras E eu levei também uma Tropa aí que todo mundo fala Que é feminina Que é a P.E.K.K.A, moleque Então, vai saber, né moleque? Eu não disse nada, mano Só sei que todo mundo fala que é feminina Essa tropa, mano Vai saber o que tem por baixo Levei também a Bruxa E aí, ó, você tá vendo que a Bruxa já tá chegando Lá do outro lado Na torre da direita Dos caras E aí tá dando porrada Lá em cima também Já tô na vantagem Duas das torres deles já tomaram Porrada Vamos ver o que vai rolar Eu tô com um Tesla ali Pra me defender também Levei o espelho pra poder duplicar As cartas femininas Isso ajuda demais também Então vamos ver o que vai rolar Soltei ali do outro lado Ele soltou ali, ó Os Bárbaros lá na direita Eu soltei a Valkyria na esquerda Já joguei minha P.E.K.K.A Minha P.E.K.K.A Será que é feminina? Pelo que fala aí Na esquerda também Ele vem vindo pra direita ali, ó Eu tenho que tentar desviar a atenção dele Tirar o foco dele lá de cima Lá na esquerda ele ferrou minha P.E.K.K.A Mano, jogou vários esqueletos pra atrapalhar Consegui dar bastante dano até pra ele Joguei ali umas flechas pra atrapalhar o ataque dele Zerou, tudo do zero novamente Vamos lá Mas eu tô na vantagem, hein, rapaziada Da esquerda dele, a torre da esquerda Tá quase caindo Já soltei uma Tesla aqui embaixo pra me defender Então se tiver um ataque aí mais forte Provavelmente a Tesla vai ajudar Ele soltou ali, puta merda Isso daí atrapalha demais, mano Esse gigante aí, ó Esqueleto gigante Eu solto a Valkyria que demora um pouco pra morrer E eu consigo dar um dano com ela E com a torre A Tesla vai batendo Eu joguei a Mosqueteira pra tentar me segurar mais E aí consegui destruir ele Sem dar dano na minha torre Soltei a Bruxa ali pra poder tentar Contra-atacar, né Tentar numa forma de tentar me contra-atacar Joguei umas flechas num desespero na esquerda Fiz merda, não devia ter feito isso Agora eu fiquei com medo Nesse momento aqui eu fiquei com medo Porque tava com muito Tava com Bárbaros, tava com Servos E jogou o gigante esqueleto Que dava um puta de um dano Então, mas facilmente Eu consegui destruir ele Até eu me surpreendi Consegui destruir ele E já soltei uma Mosqueteira lá em cima Do lado esquerdo Pra tentar derrubar aquela torre Tá complicado Damos dano ali, ó Soltamos mais uma flecha Conseguimos bater mais um pouquinho Mas não foi tanto Tem quatrocentos e tanto ali de vida ainda Joguei uma Tesla aqui Ele jogou um gigante ali, ó De novo eu soltei minha Mosqueteira Minha Valkyria Tá acabando ali, ó Três, dois, um Mano, as Arqueiras do lado esquerdo Tentando pegar ali, ó Tô tentando me defender na direita E atacar na esquerda Vai dando dano Olha, sobrou cento e pouco A Bruxa ali vai tentar chegar junto Ele soltou Bárbaros Pra se defender, mano Aqui do lado direito Eu me defendendo Tentando de qualquer jeito Não tomar dano Agora os Bárbaros aqui, ó Chegando junto na minha torre Tenho que me defender E ele soltou um gigante esqueleto novamente Eu soltei mais uma Tesla Aí eu pensei que eu ia perder Porque eu soltei uma Tesla Eu falei, meu Ele vai derrubar a Tesla facilmente Eu não vou ter elixir Pra poder me defender Ele soltou vários esqueletos E aí, agora o golpe final Mosqueteira Vai derrubar aquela torre da esquerda E eu ganhei, moleque As meninas mandaram muito bem nessa batalha Tropas femininas em homenagem Ao Dia das Mulheres Parabéns, mulheres Vocês abrilhantam o Clash Royale E o Clash of Clans No nosso dia a dia, beleza? É nóis Se inscreve pra no canal Pra não perder mais nada Deixa o seu like Compartilha a favorita É nóis Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti